Música Pelo menos 100 residências ficaram sem luz por conta de um acidente causado por um caminhão de grande porte na rua Adolfo Lutz em Canudos. Um motorista que saia da rua Bauru em direção a Adolfo Lutz acabou batendo nos fios de alta tensão, o que causou a queda de três postes. Segundo informações dos técnicos que estavam no local, dois transformadores e uma chave de alta tensão foram atingidos. Eu vinha vindo nessa rua aqui, fui dobrar a direita aqui, cuidando a fiação, só que a fiação muito baixa da telefonia. Daí é onde pegou o cabo de aço na ponta da carreta ali e arrebentou os postes. Só que já tem relato bastante do pessoal e reclamação bastante de caminhão baixo pegando já na fiação e arrebentando postes. Tinha o pessoal bastante tempo sem luz. Um dos postes também acabou atingindo uma casa. Por pouco a moradora não foi machucada. Daí de repente eu vi um estrondo, né? Quando eu saio na janela do meu quarto eu vejo que o poste está vindo para cima da casa. Isso foi aquele estouro, né? Eu levei um susto, pulei da cama, fui ver onde estava a minha filha, onde estava a primeira, que eu pensei, meu Deus, né? Porque eu estava dormindo, então pensei, não sabia onde ela estava, se ela estava aqui dentro ou estava lá fora, né? Esse é o quarto da tua filha, né? É o quarto das minhas filhas. Ainda bem que hoje, né, a gente não estava aqui, porque senão poderia ter acontecido até alguma tragédia, né? Imagina caindo todas essas coisas em cima da gente, né? Duas equipes trabalham no local. A previsão é que a luz retorne ainda hoje. Um problema. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL